Mais um planeta está sendo destruído pelo mega sombrio Uma criatura que viaja de planeta em planeta Transformando tudo que é verde e tem vida em apenas areia Parceiro, finalmente encontramos água Desde que aquela criatura chegou, tudo está virando areia Está cada vez mais difícil encontrar água Mas finalmente encontramos É parceiro, finalmente encontramos água Desde que aquela criatura chegou, está cada dia mais difícil encontrar água E cada dia mais, tudo está virando areia Mas esse lugar não está muito chamativo para beber água não, parceira Eu não sei se eu quero beber água não Mas estamos com muita sede Vale a pena se arriscar Eu acho, né? Então vamos lá, parceiro Você não quer ir na frente não, parceira Primeiras damas, né? Você deve estar com mais sede do que eu Pode ir lá, vai lá, vai lá Vai na frente você Eu vou, sem problemas Opa, espera por mim, parceira Espera por mim, também estou com sede Calma, calma, também estou com sede, parceira Espera por mim um pouquinho Nossa, que sede Eu acho melhor a gente sair daqui o quanto antes Vamos beber água e vamos sair daqui logo Com certeza deve ter alguma criatura muito poderosa por aqui Música 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 Saiam do meu lago Agora Senão acabarei com vocês Com certeza vocês são servos Do Mega Sombrio Então saiam daqui antes que eu mate vocês Oxe, que criatura é essa? Você parece um tubarão, mas você tem formato humanoide Mas olha o seu tamanho Você acha que a gente vai sair daqui? E não, não somos servos do Mega Sombrio E também não vamos sair desse lago Você não sabe mesmo com quem está falando, né? Eu sofri cada consequência Desde que esse Mega Sombrio chegou a esta terra Antes eu era um tubarão normal Vivia no lago naturalmente Mas com a chegada dele Tudo secou O planeta começou a mudar Tudo foi secando e virando areia E eu tive que ver toda a minha família morrer Mas eu não desisti E eu evolui Está vendo esse osso gigante aí? Era de um poderoso Mega Espino E eu derrotei ele sozinho E eu também irei derrotar o Mega Sombrio Você quer mesmo que eu acredite Que você desse tamanzinho Derrotou o Mega Espino E também vai derrotar o Mega Sombrio? Piada essas horas Você não tem a mínima chance de derrotar o Mega Sombrio Verdade O Mega Sombrio é muito poderoso E você não tem a mínima chance Vocês realmente não sabem Com quem estão falando O que foi que vocês falaram? Que eu estava mentindo E que eu não tinha a mínima chance Caramba, não é possível Como você fez isso? Do nada fez uma luz muito forte E você cresceu muito Como isso é possível? Mas você sabe também Que era tudo brincadeira O que eu falei de você, né? Eu nunca duvidei de você Nunca, nunca Era tudo brincadeira É nóis Eu sou amigo Eu também sou contra o Mega Sombrio Eu sou contra ele Desde quando ele chegou nessa terra Eu já perdi a minha família E a única que está do meu lado até hoje É a minha parceira A única que sobrou Eu perdi todos que eu amo Menos ela Por favor Não faça nada contra a gente E eu posso ficar muito maior do que isso Só que eu não quero gastar todo o meu poder Porque eu quero apenas usar o meu poder total Contra o Mega Sombrio Eu irei matá-lo E irei salvar o nosso planeta E se vocês quiserem Eu aceito a ajuda de vocês Mas espera Que eu irei voltar ao meu tamanho normal Para conversarmos melhor E para o meu plano Eu estava mesmo precisando de duas criaturas Para isso Eu irei passar um pouco do meu poder para vocês Para vocês poderem se defender E me ajudar Juntos Vamos salvar esse planeta Falta menos de um dia Para mim terminar De me alimentar De toda a vida que há neste planeta E após eu me alimentar De toda a vida desse planeta Eu já estarei forte e suficiente Para viajar para outro planeta Para me alimentar de toda a vida de lá também Mas como você pretende Atrair o Mega Sombrio? Que bom que vocês perguntaram Por isso Vocês vão entender o meu plano agora Eu irei passar um pouco do meu poder para vocês E quando fizer isto Ele vai sentir Uma onda muito forte De energia vindo de vocês Então ele vai vir atrás de vocês Para matar vocês E se alimentar Dos seus poderes E é aí Que eu apareço Com meu poder total E irei dar um golpe nele Com ele totalmente distraído Mas se você chegar tarde demais Ele vai matar a gente Então eu acho que isso não é um bom plano Para nós não Eu não quero arriscar minha vida E muito menos a vida da minha parceira Eu acho que isso não é um bom plano Basta vocês confiarem em mim Vai dar tudo certo É a única chance que o nosso planeta tem De sobreviver Olha Nosso planeta era grande Azul Cheio de árvores Com vida Para todo lado E hoje em dia É só areia Com algumas árvores que restaram E a água sumindo Cada dia mais Eu acho que o nosso planeta Não tem mais muito tempo Ou vocês confiam em mim Ou será o fim do nosso planeta Porque eu evoluí Por um motivo E esse motivo foi salvar o nosso planeta Eu confio nele parceiro Se você confia nele parceira Eu também confio Mas espero que você não decepcione a gente E consiga derrotar ele Por favor Tudo depende de você Estou confiando em você Pode confiar em mim O meu plano entra em prática Amanhã Daqui a algumas horas Eu já terei me alimentado De todo o planeta Temos que iniciar o plano logo O nosso planeta já está nas últimas Com certeza temos apenas algumas horas Para derrotá-lo Então eu irei passar Bastante poder para vocês E ele não irá conseguir resistir Porque mesmo ele apenas se alimentando de planetas Ele também gosta de roubar Todo o poder de todas as criaturas Que ele encontra Então Ele irá vir Não fiquem com medo Eu irei atacá-lo no momento certo Se prepare Eu irei passar o poder para vocês Pronto Isso já deve ser o suficiente Para chamar a atenção dele Nossa Estou me sentindo mais poderosa Do que eu já sou Verdade parceira Você sempre foi a mais forte Entre nós dois E agora com todo esse poder Você deve estar a mais poderosa Dessa ilha Eu acho que você só está menos poderosa Que o nosso amigo Que deu o poder para a gente Agora chega de conversinha E preparem para o plano Eu irei me esconder E eu ficarei em cima daquela montanha No momento certo Eu irei aparecer e irei matá-lo Cuidado É nossa única chance Essa é minha última chance De conseguir salvar o planeta E vingar a morte de toda a minha família E a morte de muitos Porque desde quando essa criatura chegou Muitos morreram Todas as criaturas Tudo está virando areia E a última chance Do nosso planeta Depende desse plano Tomara que eles Sigam o plano corretamente Pois é nossa última chance Falta apenas uma hora Para esse planeta estar completamente destruído Mas espera aí Estou sentindo duas criaturas Com poder muito forte E eu não posso destruir esse planeta Sem antes ter pegado o poder deles para mim Eu irei achá-los E irei pegar o poder deles para mim E depois Será o fim de todo esse planeta Então são vocês As últimas criaturas Que eu irei matar Antes de destruir esse planeta Mas eu não sei como eu não senti o poder de vocês antes Porque eu sempre mato as criaturas poderosas do planeta primeiro Para pegar o poder deles Mas Pelo menos encontrei vocês E o poder de vocês Será meu Eu não tenho medo de você Mas eu tenho Então por favor Poupa a minha vida aí Nunca te pedi nada Você não tem medo Mas deveria ter Agora é o fim de vocês Porque eu tenho um planeta ainda Para destruir Chegou o momento Eu devo me transformar E acabar com ele Antes que ele mate Meus novos amigos Eu usei o meu poder total E agora É a hora De eu destruir Ele Antes que ele destrua Esse planeta Então agora É a hora E 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 Ah não Mas ele ainda está vivo Ele não caiu Será o nosso fim Agora eu tenho certeza Mas parece que ele não está respirando Você conseguiu Você derrotou ele Parabéns Você conseguiu Nada disso Nós conseguimos Agora é só esperar Que nosso planeta Vai se recuperando Aos poucos E nenhum Planeta Será destruído De novo Não salvamos Apenas O nosso planeta Salvamos Os planetas De todo O universo Nós conseguimos Juntos E eles Conseguiram Derrotar O mega Sombrio Ou Ou também Conhecido Devorador De Mundos E se Vocês querem Que o mega Tubarão Apareça Em próximos Vídeos Comentem Aí E se vocês querem Ter a chance De falar Comigo Me sigam No instagram Que eu irei Responder Alguns Escritos E esses Escritos Que eu Responder Irão Aparecer No vídeo Mas Esse foi o vídeo Espero que eu tenha gostado Se gostaram Curta Compartilhe Repasse Para os amigos Se inscreva No canal Se for inscrito É nóis Valeu Falou Fui Tchau